Em Lucas capítulo 7, verso 11 em diante, está escrito No dia seguinte partiu Jesus para uma cidade chamada Naim, e com ele caminhavam com seus discípulos e grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade o acompanhava. Ao observá-lo, o Senhor se compadeceu dela, encorajou-a, não chores, e aproximando-se, tocou no esquife. Então os que carregavam pararam, e Jesus exclamou, jovem, eu te ordeno, levanta-te. No mesmo instante, o jovem que estivera morto se pôs sentado e começou a conversar. Assim Jesus restituiu o jovem à sua mãe. Jesus está com uma multidão feliz, alegre, compartilhando os testemunhos maravilhosos das manifestações miraculosas do poder de Cristo Jesus. E aquela multidão se depara diante de uma multidão que carregava o filho único de uma viúva, que perdera seu marido, agora perdera seu filho. Agora essa mulher não tinha motivo de viver, porque tinha a expectativa que o filho seria o provedor, seria aquele que queria a garantia do futuro da família. E agora aquela mulher não tinha mais esperança, não tinha mais motivo de viver, estava em pranto, estava em desespero. E a Bíblia fala que Jesus foi ao encontro dessa mulher. E Jesus disse, mulher, não chores. E Jesus se aproxima diante daquele jovem que estava morto. Jesus dá a ordem, moço, a ti te digo, levanta-te. E aquele que estivera morto foi ressuscitado pelo poder de Cristo Jesus. E Jesus restituiu para aquela mulher aquele que estivera morto. O que o Senhor quer falar para você nesse dia? Que Jesus tem a resposta que você precisa. O homem diz que para tudo tem jeito, menos para a morte. Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Ainda que esteja morto, viverá. A Bíblia fala em Hebreus capítulo 13, verso 8, que Jesus é o mesmo de ontem e hoje será para todos sempre. Creia, Jesus tem a palavra final para você. Não aceite o que o diabo está determinando, o que já determinou na sua vida, que o quadro ao qual você está vivendo, vivenciando, é um quadro negro, tenebroso, sem esperança, sem escapatório, irreversível. Mas creia, Jesus está vivo. Ele não está crucificado, Ele não está no sepulcro, mas está vivo. Todo aquele que invocar o nome de Jesus será salvo. E nós vemos aqui a misericórdia de Deus, a graça do Senhor. Vai ao encontro do sofredor, e aquela mulher sofredora, sem perspectiva nenhuma, sem esperança para enterrar agora o filho único. Agora nós vemos algo tremendo, o próprio filho de Deus vai ao encontro daquela mulher e diz, não chores, mulher. E aquela mulher não entendia, quem é este homem para dizer, não chores, eu tenho toda razão para chorar, perdi meu filho, perdi tudo, não tem mais esperança. Mas quem estava lá, do lado daquela mulher, era o filho do Deus vivo, aquele que criou o céu e a terra, aquele que tem todo o poder, é o Senhor dos vivos e dos mortos, é o autor da vida. Disse, mulher, não chores, eu tenho a solução para você. Estou parafraseando, mas o que o Senhor está falando para você, eu tenho esperança para você, eu tenho um futuro que você, anela, deseja, sonha. Os planos que Deus tem para você são os planos de vitória, e não planos de desgraça, não planos de derrota, mas creia que o melhor de Deus está para acontecer na sua vida, mas clame o Senhor, busque o Senhor, e creia nas promessas do Senhor, em todas as promessas do Senhor, você tem o sim e o amém, e creia que Deus quer impedir essa marcha da morte, Deus quer impedir essa marcha da derrota, da vergonha, do fracasso, o diabo quer enterrar os sonhos, quer enterrar os teus planos, quer enterrar tudo aquilo que você conquistou a longos anos, mas hoje o Senhor impede essa marcha do diabo, Deus converte a maldição em bênção, mas creia, não fique desesperado, não se entregue à depressão, não se entregue ao desespero, e clame ao Senhor, Ele é socorro, bem presente na hora da angústia, e Ele diz para você nesse dia, não temas, não chores, eu tenho a solução para você, a Bíblia fala, agindo Deus, quem impedirá, o Senhor está bem presente na hora da angústia, o Senhor fala para você, que Ele quando dá ordem, aquilo que parece que está morto, se levanta, Deus ressuscita, Deus faz um casamento que está apático, um casamento destruído, que está à beira do divórcio, só Deus pode restituir esse casamento, só Deus pode transformar essa situação de desgraça em graça, mas creia que Deus está bem presente, que Deus está vendo o teu sofrimento, Ele diz não chores, porque quando nós ficamos dando lugar para a nossa alma, nós deixamos de crer que o Senhor pode nos atender, Ele pode nos socorrer, então creia que o Senhor, Ele para a marcha do povo alegre e feliz, para estar diante do povo triste, abatido, mas Ele transforma aquele povo abatido, triste, num povo alegre, porque Ele transforma a desgraça em graça, e quando aquele jovem se levantou, estava vivo, aquela multidão triste, aquela multidão que caminhava, naquele luto, levando o filho único daquela viúva, aquele povo reconheceu, que o Messias estava vivo, o Messias estava presente, e o Messias, o filho do Deus vivo, restituiu aquele que estava morto, e trouxe a vida, Jesus se manifestou a este mundo, para destruir as obras do diabo, Jesus dá a última palavra, Jesus tem poder, então creia no poder das promessas do Senhor, creia na palavra do Senhor, ora as promessas, profetiza as promessas de Deus, e creia que Deus vai fazer uma obra extraordinária na sua vida, na sua vida emocional, sentimental, material, profissional, conjugal, Deus tem o poder, creia, profetize pela fé, mesmo não sentindo nada, mas creia, dá ordem, Senhor, eu profetizo, que venha a vida, aquele que está morto, que venha a vida, Senhor, meu casamento, que venha a vida, o meu emprego, que eu não consigo arrumar, que o Senhor, ó Deus, traga vida, ó Deus, que os meus negócios estão amarrados, traga vida, e Deus vai desembaraçar, Deus é poderoso, mas tenha atitude, e dá ordem de comando, no nome de Jesus, a palavra que sai da sua boca, não voltará vazia, mas quando você ora as promessas de Deus, saiba que o Senhor entra em concordância, sim, o amém, e Deus vai entrar em ação, e Ele vai transformar essa maldição em bênção, Ele vai destruir essas obras do diabo, para isso se manifestou a este mundo, para destruir as obras do diabo, Ele nos confiou essa autoridade, no nome de Jesus, que você receba essa palavra, levanta a cabeça, e saiba que você faz parte da família de Deus, uma família que anda em fé, uma família que se alegra na presença do Senhor, mesmo passando por luta, mas crê, o Senhor está presente, o Senhor está no meio do seu povo, que Deus te abençoe com esta palavra, neste dia.